Para o vídeo de hoje, selecionamos as piscinas infláveis e desmontáveis mais vendidas. Com o calor chegando, nada melhor que um banho de piscina para relaxar e se refrescar, não é mesmo? Além de fazerem a alegria da criançada, as piscinas infláveis e de armação são muito práticas, são fáceis de instalar e não precisam de muita manutenção. Então, fique ligado na nossa lista de melhores piscinas infláveis e de armação e escolha o modelo certo para você. Se você tem crianças de 1 a 3 anos em casa e está procurando uma piscina inflável infantil para garantir a diversão no verão, a piscina Intec Soft é uma boa opção. Barata e fácil de montar, ela tem anéis infláveis e fundo inflável, com capacidade de 57 litros de água e 23 centímetros de altura. A Nautica 500 litros é uma piscina para criançada. Para criançada um pouco maior, o modelo de 500 litros é uma ótima opção. Essa piscina náutica tem altura de 30 centímetros e é indicada para crianças de 1 a 3 anos. Para garantir a segurança dos pequenos, a borda tem 3 anéis infláveis ao invés de uma estrutura de ferro que poderia machucar. Mas é importante que o adulto fique sempre de olho, ok? Fãs de desenhos animados vão se amarrar na piscina Bestway Fast 7 Carros, 1080 litros. Crianças de 8 a 11 anos podem aproveitar uma piscina um pouco maior, entre 50 e 60 centímetros de altura. Para elas, essa piscina Bestway com estampa de desenho animado Carros é uma ótima pedida. Ela é inflável e super fácil de montar. Basta encher o anel de ar para encher a piscina e se refrescar no calor. Entre os modelos adultos, a Bestway Fast 7 de 2.300 litros é uma ótima opção de piscina inflável. Ela tem altura de 66 centímetros, então pode ser utilizada para garantir a diversão de adultos e crianças maiores. As paredes laterais são bem resistentes, de PVC e poliéster, e ela é muito fácil de montar. É só inflar o anel com uma bomba de ar, encher a piscina de água e se divertir com a molecada. A piscina Mora 3.000 litros tem estrutura reforçada e entrada para filtro. Quem está procurando um modelo para curtir com a família toda, pode preferir uma piscina de 3.000 litros ou mais. Entre as opções de piscina inflável e de armação com essa capacidade, esse modelo da Mora é um dos melhores, porque tem tubos de aço e lona reforçada de PVC. Agora, se você está pensando em juntar os amigos para o churrasco no verão, a piscina tem que ser ainda maior. Nesse caso, um dos melhores modelos de piscina de armação é a Intex 4.485 litros. A estrutura circular tem aproximadamente 3 metros de armação e a altura de 76 centímetros, com esquineiros bem resistentes que ficam firmes no chão. E vale dizer que essa piscina Intex vem com uma bomba para filtrar a água, então você pode relaxar e aproveitar a full party com a turma. E a melhor piscina inflável, de armação, para quem tem bastante espaço no quintal e quer se refrescar no verão com a família e amigos, é essa piscina de 10.000 litros da Bestway. Ela é bem espaçosa e tem 91 centímetros de profundidade, o suficiente para nadar e até mesmo dar uns bons mergulhos. E aí 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 E aí